Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída Número já tá na tela, é só apertar o verde que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e ou de parela vem um empurrãozinho que falta Ai, 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 pra completar essa chamada Atende aí, o C da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Atende aí, o C da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e ou de parela vem um empurrãozinho que falta Ai, 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 pra completar essa chamada Atende aí, o C da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Atende aí, o C da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Atende aí, o C da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Atende aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí